Quando vocês tiverem filho, vocês vão entender. Essa frase parece um clichê, mas é totalmente verdadeira. Foi e é a minha inspiração de vida, de amor ao próximo. A minha relação com a minha mãe sempre foi muito boa. Ela é tudo pra mim. Leva o agasalho, estuda. E hoje eu sei realmente a preocupação que ela tinha. Mas uma coisa que me irritava, me deixava chateada. Tira o pé do chão, vai pentear esse cabelo. Hoje eu sei que ela fazia isso pra cuidar da gente. O que eu não entendi é que a minha mãe ficava muito fora. E hoje eu entendo porque tenho dois filhos, tenho que trabalhar pra cuidar deles. A minha mãe ficava muito no meu pé, ela brigava comigo. O que ela falava era pro meu bem. Eu procuro passar tudo que ela me ensinou pra minha filha, que eu tenho certeza que foi o correto. O momento que mais marcou foi realmente quando eu me tornei mãe do primeiro filho. Que eu pude olhar pra ela e realmente ver e sentir tudo aquilo que ela sentia por mim e entender. Porque o parto não é o final da gestação, né? É o início de tudo. Então eu achava que eu não ia dar conta. E assim, pra mim ser mãe, olha, é incrível. Eu adoro ser mãe. Hoje eu sou apaixonada pelos meus filhos. Mãe de primeira viagem, muitos medos, muitas angústias. Mas a cada dia a nossa relação se torna mais linda e mais sólida. Eu vi que apesar dos medos, tudo, as coisas vão se encaixando, você vai se virando. Quando você nasce a mãe, assim que nasce o neném, nasce a mãe. Cada dia a gente aprende um pouquinho uma com a outra. E às vezes eu abro mão de coisas que eu tenho que fazer pra poder ficar com eles. Nós temos essa força de, com a criação dos filhos, transformar os adultos que estão por aí. Com mais amor, com mais respeito. Ser mãe é ter irmãos, a força de poder mudar o mundo.